Fala rapaziada, beleza? Um beijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na uma engraçada de Pokémon GO E bom, eu vou... Falar pra vocês, eu acabei de achar um Dragonite aqui nessa rua aqui de cima Só que eu não consegui pegar, fiquei muito chateado Mas beleza, estou abrindo aqui o Pokémon Eu vou ir de carro, vou abrir aqui o vidro E vamos lá, eu vou bem devagarzinho pra chutar meu ovo Vamos ver se a gente consegue chocar esse ovo de 10km É isso aí galera, então acompanha aí, deixa aquele likezão maroto aí E vamos que vamos Galera Eu encontrei dois Pokémons que eu não tenho, velho E eu não estou conseguindo encontrar eles, velho Eu encontrei eles no radar, tá ligado? Nossa tio Tá, vai abrir meu ovo aqui Vamos lá Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mad Carp É bom, pelo menos eu tenho os doces Pelo menos eu tenho os doces Olha lá, tem um Venossauro, velho Tem um Venossauro por aqui perto Tem um Venossauro, vamos procurar ele Vamos procurar esse Venossauro Tá em segundo, velho Será que ele tá... Ó, e aqui tem o Megmar, mano Eles estão lá pra baixo, mano Certeza Certeza que os dois estão lá pra baixo Certeza Vamos, 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 vamos Rápido, rápido, rápido Acho que eles estão lá no lago, velho Será? Vamos ver o Venossauro tá perto agora Ah, é uma Eeve só Achei uma Eeve Nossa, tô fazendo cagada no tranto já É difícil, viu Tô triste, velho Perdi dois Pokémons raros Droga, velho Perdi dois Pokémons que eu não tinha, mano Um Magma e um Venossauro Que raiva, tio Que raiva Nossa, que raiva que eu tô, velho Na moral, mano Mano, eu andei pela arredondeza inteira E não achei, velho Não achei, simplesmente Não, encontrei Não encontrei Opa, opa, opa Ele tem o primeiro Ele tem o primeiro, calma, calma Calma, ele tem o primeiro, o Venossauro Ai, como assim, cara? Ele tá nessa rua aqui, será? Será que ele tá na rua do meu amigo? Mano, é o último lugar que eu vou procurar a ideia Será que eu vou ter que invadir um prédio pra pegar ele? Que ele tá nessa rua, mano Certeza Ele tá nessa rua, por aqui, mano Nossa, que coisa escrota, velho Nossa E eu tava aqui, ó Meu carro tava parado aqui, mano Na hora que a gente saiu Nossa, jamais Vai, vamo Tô muito triste Zubat Mais essa Mas Essa Eu desisto Desse Venossauro, velho Na moral Tô desistindo dele Nossa, que raiva Ele tem que prestar atenção no trânsito Nossa, é mal complicado Eita, ô polícia Eita, polícia Beleza, então Bom, mas nossa Que raiva Porque ele tá nessa rua, mano Nossa Nossa Eu vou Eu desisto Eu vou Eu vou Outra coisa Bom Eu fiquei mais de 10 minutos Rodando, rodando, rodando E não encontrei Então é só desistir Tô irritado Não quero mais jogar Pokémon hoje Mas amanhã Hoje eu vou pra uma balada E vou gravar Jogando Pokémon Go Lá na balada Porque lá na balada É um Pokéstop Então eu vou colocar um Luido lá, mano Eu quero ver o que vai vir No meio da balada, mano Então, mano Se você quer ver esse vídeo, mano Arrebente de deixar o like, mano Que é muito importante o vídeo E pro canal, beleza? É isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Vamos juntos